As cidades cresceram, transformaram-se e a maneira como se abasteciam de alimentos também. Regressamos ao passado, ao tempo em que tudo chegava aqui. Nós estamos no Rocio. O que é que o Rocio tinha a ver com a alimentação em Lisboa no passado? O Rocio era basicamente o epicentro de todo o abastecimento alimentar, antes do terramoto. Era aqui que todas as terças-feiras havia uma feira de produtos agrícolas e não só. Mas aqui, por exemplo, como é que as coisas chegavam? De onde é que vinham? Como é que entravam aqui? Isto era não só o epicentro simbólico, mas mesmo físico. Ou seja, uma das principais estradas de entrada de produtos que vinham da região de Saloia para Lisboa era precisamente aqui, por aquilo que era chamada estrada de Andaluzes. Uma outra que coincide sensivelmente com a atual Almirante de Reis, que era a estrada de Arroios. Uma terceira que era a estrada de Enxabregas, que via essencialmente ao longo do rio, mais em direção ao oriente. E uma quarta de Alcântara, que ainda não consegui perceber se vinha através do vale ou junto ao rio também. Mas pronto, seriam estas quatro vias principais terrestres. Seguimos até às portas de Santo Antão para saber mais. Esta era uma das vias de acesso principal de trazer todos os produtos hortícolas da região de Saloia. E, portanto, todos estes municípios que nós agora consideramos como fazendo parte da área metropolitana de Lisboa, no fundo, era uma região que sempre, do ponto de vista funcional, sempre abasteceu a própria cidade. Portanto, eram conhecidos os vinhos de colares, os vinhos de bucelas, por exemplo. Até Shakespeare fala deles num dos seus sonetos. Louros com potencial hortícola importantíssimo. Inclusive, a zona de louros abastecia cerca de metade do abastecimento alimentado que Lisboa precisava no início do século. Portanto, são territórios extremamente certos e sempre tiveram este papel no abastecimento da cidade. Marcamos novo encontro com Mariana, desta vez no Arquivo Fotográfico Municipal, na Rua da Palma, para descobrir quem eram estes saloios, do tempo em que se via a comida a chegar à cidade. Este teste sobre os salois, que começa assim, a tia Zefa Caroca, que lava a nossa roupa na Ribeira do Jamouro, o Grigório Nabiço, que nos traz o pipo de vinho branco de colares, o Manel Bombante, que nos vende o pão da porcalhota, de farinha trigueira, a Maria Rebola, que nunca nos falta com os quijinhos frescos, a Elisa Madruga, que é certa com o cesto de ovos de Idanha, o Joaquim Pataruca, que não chega para as encomendas com a sua manteiga de cintra, o Dionísio Batata, que nos acarreta à Abilha d'Água de Canessas, são todos netos dos moiros a quem o primeiro-rei Afonso filhou Lisboa. Vendedora Ambulante de Hortaliça, 1907, fotografia de Joshua Bonoliel. Salou uma palavra de origem árabe e foi na altura da reconquista da cidade D. Afonso Henriques permitiu que os moiros continuassem a viver na periferia da cidade e a partir de uma palavra de origem árabe, então, temos o termo Salou, que descreve precisamente este camponês, digamos, que vive nos Arrabaldes de Lisboa e que produz, nomeadamente, hortaliças, além de leite e outros produtos. E eram estes vendedores ambulantes, muitas vezes, que traziam os seus produtos para vender no centro da cidade ou que os levavam aos diferentes mercados onde havia estes espaços para vender hortaliça, o queijo, o leite, todos estes produtos que ainda hoje... Carregados em burros, como neste caso, não era. Carregados em burros, carroças... Quem se deitava mais tarde já conseguia ver estas pessoas chegar à cidade trazendo estes produtos para estarem disponíveis logo de manhã nos mercados e nas ruas. Ah, está a senhora com o burro. É a mesma fotografia que estávamos a ver aqui com todos os seus produtos nas costas do burro e, inclusive, muitos dos pregões, dos slogans, diríamos hoje em dia, para vender muitos destes produtos ainda hoje são conhecidos e havia produtos, inclusive, especialmente considerados em várias zonas da região salóia, de colares, de louros. No mapa de 1911, vemos a mancha verde que abastecia Lisboa. As zonas que nós hoje conhecemos como estando integradas na cidade, Benfica, Carnido, tudo isto, no fundo eram pequenas aldeias que coroavam Lisboa à sua volta. Lisboa é o resultado disto. Estamos em Sintra, no Valplano de Negrais. E as cidades, todas elas, nasceram em sítios de solos férteis. O primeiro paradoxo, ou contradição, é que elas cresceram matando o solo que as alimentava. Com a revolução dos transportes, os produtos puderam chegar em pouco tempo de todo o mundo. As áreas agrícolas perderam valor. Lionel Fadigas, arquiteto, paisagista e investigador, explica porquê. Em conjunto, os PDMs aprovados, primeira geração, previam áreas de expansão urbana para alojar, se todos se concretizassem, 34 milhões de habitantes. Nós fomos 10 milhões. Era o único rendimento possível em muitos solos, era a urbanização. O geógrafo Paulo Morgado tem estudado o ordenamento do território na área metropolitana de Lisboa e deixou um alerta para 2022. No seguimento daquilo que têm sido as práticas de operacionalização de políticas e de medidas e ações no território nesta matéria, leva ao desaparecimento de qualquer tipo de mancha agrícola produtiva na margem norte do Rio Teixe. Perder solo agrícola para o solo construído significou também, em muitos casos, um esquecimento das águas que ajudavam a tornar a cidade fértil. A captação, em geral, de águas soterrâneas está subaproveitada. Nós temos um recurso, eu não estou a dizer que há em todo lado, que isto é tudo heterogêneo, mas que há e existem mais do que exemplos, que esses recursos existem, devem até ser utilizados, porque muitos desses recursos perdem-se. Pois é isso que eu ia perguntar, portanto, elas têm que estar em movimento, não é? Ao Tejo. Ao Tejo. Estamos no Parque Botânico do Monteiro Mor, no Lumiar, com Luís Ribeiro, especialista em recursos hídricos, que defende o aproveitamento das águas invisíveis do subterrâneo. Têm qualidade e quantidade. Ainda não perceberam que nós, no subterrâneo, temos vários alquebras. Almada, Seixal, tudo o que seja daquele lado, da margem esquerda do Tejo, e estamos a falar desde Abrantes, Salva-Terra de Magos, Coruja, aquelas por aí abaixo, e depois entras na Península de Alcochete, Montija, é tudo água subterrânea de captações. Em Lisboa, Luís explica-nos que a construção não acautelou muitas vezes o sol fértil e a água que o alimentava. As cidades crescem e não há uma leitura de natureza. E então impermeabiliza-se em áreas onde as águas se infiltravam normalmente e agora deixam de se infiltrar. Olhar para o passado pode ajudar a resolver problemas no futuro. É pelo menos essa a convicção de Mariana Sanches de Salvador. A cidade tinha estas zonas que durante séculos não foram construídas porque tinham este potencial produtivo e isso tinha vantagens. Até muitas vezes em termos ecológicos, descoamento de águas, de clima, de qualidade de vida, se calhar conseguimos aprender algumas lições do passado para conseguir projetar melhores soluções para o futuro. E a resposta para os problemas da cidade pode estar aqui mesmo, na cidade. É nas cidades que existem os maiores recursos, não só em termos financeiros, mas em termos de conhecimento, em termos de estratégias de inovação. E na verdade, quando se fala de abastecimento alimentar, não faz sentido pensar para daqui a três anos, faz sentido pensar para daqui a três anos. Acho que era o Churchill na hora que dizia, quanto mais para trás virmos, mais para a frente estamos a esgotar os recursos do planeta? Que custo é que isso tem? Vamos pagá-lo amanhã ou já o estamos a pagar hoje?